Olá, papais, olá, mamães e crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje a gente vai começar com mais uma aulinha de inglês. Eu sou o Proleandro, pra quem nunca viu a aula, tá? E a gente vai aprender novamente, novamente não, né? Continuar com a matéria de roupas, clothes, tá bom? O que a gente viu na aula passada? A gente viu sobre scarf, né? Que é o cachecol, shoes, né? Que são tênis e boots, que é bota, tá bom? Então hoje a gente vai ver sobre sandals e hats. Vou esperar vocês abrirem na página certinha. Isso tá na página 21, page 21. Não sei se vocês papais fizeram isso, mas como eu pedi pra vocês, ou pegar de revista, ou imprimir, né? Essa partezinha mesmo e recortar essas imagens, né? Pro filhinho de vocês associarem, vai ajudar bastante. Espero que vocês tenham feito, tá bom? É bem legal que eles consigam, eles podem ver, né? Do que a gente tá falando, do que é necessário colocar na imagem, etc. Seria bem legal se vocês tivessem feito isso, tá bom? Se não fez, é bom fazer, tá? Pega essa imagem que tá aí no livrinho de vocês. Imprime, tira xerox, tá? Recorta, uma por uma, pra que o filhinho de vocês consigam ver direitinho, e vocês crianças veem direitinho, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai ver sobre hoje? Como a gente já viu sobre scarf, shoes e boots, hoje a gente vai ver mais dois, que é sandals e hats, tá? Clothes, o que que era clothes mesmo? Clothes era roupazinha em geral, tá? Então, scarf, vamos relembrar. Scarf, o que que era scarf? Que o professor falou na passada? Era kashi, colo, tá bom? E shoes? Shoes era tênis, tá? E boots? Boots era bota, qualquer tipo de bota. Sendo ela feminina, masculina, todo sapato de cano alto é chamado de boots, ok? E hoje a gente vai ver sobre sandals. Sandals é o que? Sandals, eu acho que é muito fácil de saber o que é sandals, né? Sandals é sandália, tá? Sandals é sandália. Vamos ver o ptico pro? Sandals. Sandals, sandals é sandália, tá bom? Pode ser ela como feminina, como masculina, pode ser como chinelo, pode ser como sandália feminina, rasteirinha, todo tipo papete, todo tipo assim de sandália é chamado de sandals, ok? Então, sandals é sandália, tá bom? E hats, aonde que, primeiro, vamos, perdão, aonde que a gente vê sandals aqui na imagenzinha? O pro tá conseguindo ver uma sandals, por enquanto. Isso, só tem uma. É a purple, tá do lado da menininha. Perdão. É a purple. Purple era roxo, então a sandália é purple. Então, purple sandals. Sandália roxa, tá? E por último é o hats. O que que era hats? Hats ou hat significa boné ou bonés, tá bom? Qualquer tipo de chapéu. Na verdade, hat, no Canadá eles usam pra boné, né? Mas hats, em geral, pode ser boné, chapéu, pode ser toca, tá? Toca é beanie. Mas, normalmente, no geral, assim, é comum falar hat, tá bom? Então, sandals, sandálias e hats, bonés, tá bom? Peço a vocês que... Já passei pra vocês a uma, duas, três, quatro, cinco. Já passei five, five vocabulary pra vocês, cinco vocabulários. Então, peço pra vocês que vocês aprendam, tá? Procurem repetir mais de cinco vezes ou dez vezes em casa cada um. Tanto como scarf, shoes, boots, sandals e hats, tá? Essa é a lição de casa, tá bom? Essa foi a aulinha de hoje. Foi bem curtinha, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Próxima aula te rever tudo de novo, tá bom? Um beijo. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.